Música Dia de festa em Vila Nova na freguesia de Ferral, a famosa Ponte da Misarela recebe centenas de visitantes para mais uma noite memorável, onde a animação, a arte de representar e os produtos locais marcam presença. Mas o que tem esta ponte de especial? Perguntámos a Aníbal Ferreira, o presidente da freguesia de Ferral. A Ponte da Misarela é uma ponte fantástica, é uma ponte mítica, portanto é uma ponte carregada de muito misticismo e aliada também a um facto histórico que não podemos esquecer que foram as invasões francesas. Por volta de 1809, trabalharam-se ali sangrentas batalhas, portanto que ficaram na memória de todos e de realçar que nessas batalhas contra os franceses, o povo aqui de Sidroz e de Ferral uniu-se e conseguiu levar de vencida os franceses, havendo ali uma batalha muito, muito sangrenta. Temos já algumas placas alusivas lá para que essa memória nunca seja esquecida. O que nos leva também a todos os anos a fazer uma recriação desta festa é também o facto de elas estarem associadas a duas lendas muito interessantes e muito míticas também. Uma que é conhecida pela ponte do diabo, portanto assim muito resumidamente, diz a lenda que um forasteiro ao se ver apertado, ao se estar a fugir, que ia ser atacado, evocou ao diabo que se lhe arranjasse uma ponte para atravessar o rabagão para o outro lado que lhe entregaria a alma. Portanto, depois a seguir aparece um padre e a história torna-se reversível, ou seja, o senhor acaba por ficar outra vez com a alma de volta, mas eu também não quero desenvolver muito isto porque é motivo também para que as pessoas criem alguma curiosidade e que venham visitar a ponte da Miserela. Depois, a outra lenda que está associada também à ponte tem a ver com a fertilidade das senhoras, porque diz a lenda, portanto, e não é só uma lenda, por exemplo, o meu avô, o meu falsito avô foi batizado ali e chamava-se Gervásio, portanto, as coisas aconteceram mesmo, não é? Embora as lendas tenham o seu facto evolutivo e às vezes se conte mais do que aquilo que era no fundo, mas há uma raiz, há uma razão de ser para isso. Portanto, diz essa lenda que as senhoras, quando tinham algum problema em vingar um filho, ou seja, tinham um problema de gravidez e o filho morria à nascença, a seguir iam à ponte da Miserela e faziam um batismo da criança ainda na barriga da mãe, em que havia um ritual que se passava mais ou menos já à meia-noite e a primeira pessoa que passasse, o primeiro viajante que passasse na ponte era chamado para ser o padrinho da criança. Da criança, por exemplo. Da criança. E então, pronto, a história desenvolve-se aí. Se fosse rapaz, teria de ficar com o nome de Gervásio e se fosse menina, tinha de ficar com o nome de senhorinha. Pronto. Só de realçar que a senhorinha mais nova que eu conheço tem a minha idade, por volta dos 40 anos, é de Correios. O autarca de Montalagro, Orlando Alves, marcou também presença. Referiu que todos os presentes saíram culturalmente mais enriquecidos depois de representações que tiveram lugar. Quem perpetua a memória e a história de todas as lendas associadas à ponte da Miserela, porquanto é uma ponte que está associada à fecundidade, à maternidade e que o povo imortalizou através dos batismos pagãos que aqui eram feitos e que no entender do povo sempre crente eram, digamos, uma garantia de uma gravidez levada com sucesso até ao fim. E assim se perpetua através dos tempos esta imagem lindíssima da ponte da Miserela associada, como disse, ao culto da maternidade e que hoje aqui vamos, digamos, honrar a memória de um passado riquíssimo em tradições que chega até nós e que hoje nos preparamos para celebrar através de um texto e de uma encenação que certamente a equipa que está encarregue de levar o teatro até ao fim abordará também esta questão misturando porventura com a outra lenda que é a lenda da ponte do diabo porque de facto só odiava que teria higiene e arte para um sítio tão difícil como este fazer esta magnífica ponte. Portanto, está aqui a população, estão aqui os povos do Minho e de Barroso, está aqui muita gente e isso aqui é simpático e agradável de ver, a noite também está amena e vamos sair daqui todos culturalmente mais enriquecidos. Para os presentes, não só do Minho e de Barroso, ficaram encantados, ora os que vieram pela primeira vez, ora para os visitantes assíduos deste lugar encantadora. Viemos cá ao aniversário de uma amiga e aproveitámos e ficámos para a festa. Foi giro, gostei, foi diferente, o espetáculo foi muito giro, já tinha vindo cá à ponta da Miserela, mas em tempo de festa, foi a primeira vez que vi o espetáculo à noite, da outra vez que tínhamos vindo de dia, é diferente, mas gostei bastante, gostei muito. De repetir, sim, com vontade de cá vir outra vez depois nas férias com a família. Já estive cá o ano passado, gostei muito, então resolvemos voltar para ver o espetáculo deste ano também. Foi muito bonito, foi diferente, estamos aqui a passar umas mini férias e está a ser divertido, está a ser diferente este ano, mas bonito. Já conhecia e daí a marcar férias para esta altura porque queria vir ver o espetáculo deste ano, que o ano passado estive cá e adorei. Foi diferente, gostei bastante, embora tenha gostado mais do ano passado, mas este ano foi bonito também. Aconselho, venham visitar porque é muito bonito mesmo. Esta festa já ouvi falar muitas vezes nela, por acaso, porque tenho aqui familiares aqui em Vila Nova, e este ano por acaso foi a primeira vez que vim à festa. Achei muito bonito a coreografia do teatro e a história em si, não é? da Ponta Misarela, achei muito interessante. É muito agradável, é um sítio onde uma pessoa pode repousar e pode, de certa maneira, fugir um bocado ao stress do dia a dia, durante o trabalho, durante todo o ano. Aqui é tipo um refúgio secreto que eu tenho de verão. Vim passar o fim de semana com uma amiga a Montalegre e, entretanto, ela trouxe-nos aqui à Misarela para ir ver a ponte e o espetáculo lá embaixo, que gostamos muito e é para voltar definitivamente, pelo menos à ponte de dia, com mais calma, nem que seja fazer um piquenique, é um sítio muito bonito e é para voltar de certeza. Foi a primeira vez, a Montalegre tinha vindo cá uma vez, aqui à Misarela foi a primeira vez. Sou minhota, conheço aqui a zona do Jerez, não é nada muito diferente, mas não deixa de ser particular e único. Então esta zona aqui, sem dúvida, é mais um cantinho aqui da nossa zona que merece ser visitado por toda a gente. Padre Fontes, sempre presente, referiu a importância em dar continuidade a este evento. A ponte tem outra beleza, do lado de lá, e não está encoberta com as árvores, mas foi bonito, quem não o conhece, quem não viu outras melhores, pela paisagem que fica do lado de lá da ponte, acho esta muito boa e foi muito boa, foi um bocadinho muito longa, porque embora a noite não estivesse fria, mas há muita gente vai indo para longe ainda hoje, e há que pensar nos outros, e eu também me alonguei um bocado lá. Mas este ato vale a pena repetir-se, melhorar-se, e fazer talvez, eu lançar aqui um concurso de ideias, um concurso literário. Padre, agora vamos a namorar nesta ponte da miseria, com estas cervas de namorar, e com estas algas que nascem aqui, neste rio, sentir amacia desta deusa das aguas. com o代ost knowledge que foram alui, amor. e depois, e depois, ainda mais não, não, também mais com esta matérie, realmente é feito, né? Ana sao eu, amor, amour, Sim, amor, não, amor, Amor utilizando as vermelhas Qual o menino dando o amor Morto, vivo e volverá a terra Con os meninos de namorar Amor ou outro familiar Qual o menino dando o amor Sentida masia De esta terra do seres De esta terra do larauco Sentida masia De esta terra celta Desta terra do fumeiro Das suas carnes Oh Montalegre Oh Ferrar Oh Padre Através da sua máfia Com as suas mãos Que tanta gente curou Nestas terras de vida Aníbal Ferreira era um autarca satisfeito Depois de mais uma edição Onde o sucesso marca presença Ano após ano Encantando todos que marcam presença Mais um ano Mas era ela 2016 Penso que não foram desfraudadas as expectativas Portanto Depois de uma festa muito bonita lá em baixo Portanto um teatro magnífico Com um grupo de jovens liderado por uma pessoa da terra Portanto um grupo de atores muito muito jovem Mas que proporcionou um espetáculo muito muito agradável Depois a festa continua Com muita animação Com um grupo de baile também Que é sempre característica das nossas terras E as pessoas apreciam sempre Um cartaz que ainda inclui também A presença de um DJ para atuar pela noite dentro Para aqueles mais resistentes Portanto o Misarela 2016 Foi um sucesso Está sendo um sucesso As pessoas estão muito agradadas Com a forma como este evento tem vindo a ser conduzido Portanto tentamos Com um orçamento que não é assim muito alargado Mas tentamos fazer com que este programa E esta festa seja sempre do agrado de todos Dos jovens, dos mais idosos Como vocês puderam reparar Tínhamos um público muito variado Um público muito jovem também Algum público com mais idade Portanto é um evento que se afirma Como um evento para todos O que a nós nos agrada muito Enquanto organização Porque é sempre bom Sentirmos este feedback De uma festa que de ano para ano Tem vindo a melhorar E com muitas pessoas a assistir Orlando Alves deixa um repto A todos os barrozões Que não conhecem a ponte A passarem por este lugar Cheio de culto, tradição, história E de uma inigualável beleza natural É uma ponte cheia de história E é sobretudo uma ponte Que encanta a nossa visão Dá um consolo É um consolo Ou um regalo para a vista E de facto estar aqui num sítio Num sítio tão bonito como este É um encanto para a vista E é uma tranquilidade muito grande para a alma Quem nunca cá veio E são muitos os barrozões Que infelizmente nunca cá vieram Fica aqui o desafio Para num dia de primavera ou de verão Virem com a família E desfrutarem deste cenário Que é realmente magnífico Como todas as histórias esta também tem um fim E agora para finalizar esta história de cantar Só para vos agradar Uma cantiga vamos cantar Em três, dois, um Mais um ano a ponte da misarela a ser palco de representações Ao mais alto nível das lendas Que perpetuam este local especial Que deslumbra todas as pessoas que por aqui passam A magia volta em 2017 Leads a set